Música 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 Aqui no Elipa Aí que eu encontro Puta que pariu Não é os moleque mesmo? Vieram treinar a molecada Eu li pra pump Daquele jeito Só que ó Música 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 Bora, sete, mais, sozinho, oito, vamos, só tô acompanhando, nove, vamos, três, vamos, três, quatro, dez, vamos, duas, duas, uma, vamos, eita Vamos, tchau, tio Tá indo Já aqueceu, já? Já, mais uma série Não dá essa lenda Não dá essa lenda Não dá essa lenda Bora, vamos, tchau Vamos, tchau Vamos, tchau Vamos, tchau Acabou não, acabou não, irmão Agora longa, faz aquele drop, vamos Contrai bem É pra sofrer Vamos, contrai É no ódio Bem vilão Bem vilão Bem vilão Contrai, contrai suas costas Isso Bora, 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 bora Bora Vamos, mais, bora Vamos Vamos Salve, rapaziada Meu nome é Renatinho Hoje eu vou passar pra vocês a dica da Canibal Se liga só Se liga só Um dos erros mais comuns que eu vejo Ele também dá profissional Que a gente vê nas academias Esse exercício Sem a depressão das escápulas Isso aqui, ó Praticamente é só Força nos ombros e bíspos, né? Essa é a maneira correta de fazer Bora lá Depressão Ó, deprimiu Puxou A força aqui, ó Só Granil dorsal Ó Deprimiu Puxou Faz mais uma errada aí pros caras verem, né? Lembro alto, ó Só bíspos Só ante o braço e o bíspos Depressão Perfeito E contrário Essa é a diferença quando dois educadores físicos treinam junto E não pensam só em carga A execução também é muito mais importante Quando trabalha a execução técnica e carga Você consegue resultado bom Aí o resultado vem Aí o resultado vem Parcial, parcial Vamos, irmão Parcial Aí, cara Isso, velho Bora Vem 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 Até o final Até o final, irmão Vem Veio Olha Buraco da bombaga do menino, ó Isso é louco! Tá, tá zoado! É! É! Vamos, duas, bora! Mais! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tá difícil? Tá! Então por que veio? Por isso que eu tô aqui! Porque tá difícil! Vem vilão? Quem é vilão? Quem é vilão? Ô, Murega! Você conhece o vilão? Não sei não! Já ouviu falar? O personagem desenho animado? Bora! Ó! Bora! Os caras tão conversando mais do que se tivesse no sofá da Hebe! Vintinho tá impressionado porque ele tá no Elipa! Curtiu? Rapaziada! Você já conhece aqui o atleta Renato Lima! Queria desejar aí as boas-vindas aí pra você! Satisfação! Parabéns aí pela humildade! Pelo shape! Muitas conquistas aí! Tamo junto! No mundo do fisiculturismo! Sua parte profissional aí! Que puder contar com a gente aí! Demorou mano! Satisfação gravar com esse cara! Tamo junto! Vamos gravar pra vocês aí! Fecha um leg day! Fecha um leg day! Bora! 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 CT! Então semana que vem tem leg day! Bora! Mais uma! E aí Vitinho! Tá empedrado? Tá empedrado menino? Tá bruto hein! Na quarentena? Mais um dia bom! Mais um treino! Daquele jeito! Olha aí! Comprar uma laranja por dia chupar! Quantos sacos eu chupo? Quantos sacos eu chupo? É!